As mensagens apresentadas no livro Chico Xavier, a Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, organizado por João Marcos Beguelin, foram psicografadas por Chico Xavier e publicadas no jornal Espírito Aurora entre 1928 e 1933. Nessa época, Chico era ainda muito jovem, não sabia quem eram os espíritos que se comunicavam por meio dele e era praticamente desconhecido fora das terras mineiras. A lucidez do jovem Chico Xavier, ao comentar, ele mesmo, alguns trechos doutrinários sobre os postulados espíritas surpreende, e seja em verso ou em prosa, sobre os mais variados temas, o leitor encontrará nessa obra preciosas lições de vida, ora nos ensinando a aceitar e a bendizer o sofrimento e as provas diárias, ora nos ensinando a viver uma vida verdadeiramente cristã e espírita, mostrando, por fim, quão breve é a existência terrena perante a eternidade do tempo. Chico Xavier, a Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, um lançamento da Vinha de Luz Editora.